Mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal LandaRoyce, aonde só tem isso aqui em casa. Montando o cubo. Duvido. Rapaziada, hoje, mano, é o seguinte, os moleques estavam mexendo aqui com o cubo mágico, tá ligado? O cubo Maicon. E é o seguinte, mano, tá uma disputa aqui em casa do Gabs e o Coronado. Mano, quem monta o cubo mais rápido, tá ligado? Mano, quem monta o cubo mais rápido, e é o seguinte, tem um cubo que não é cubo, ele é um cilindro cubásico, tá ligado? Ele é um cilindro, mano, que ele é um cubo. E tipo assim, ele monta... Mano, se liga nesse negócio. Ele é um cilindro mágico. É! Quebrou! Nunca mais montou. Mano, é o seguinte. Então, rapaziada, o que a gente vai fazer hoje? Mano, Gabs e Coronado, vem aqui. Mano. Senta aqui. Senta aqui. E vai ser o seguinte, mano. Vocês dois vão pegar o cubo normal, que é o cubo mágico. Aí, rapaziada, o Gui já pegou a banquetinha pra gente. É o seguinte, o Gui tá com um cubo, e ele tá embaralhando, e o Vitão tá com outro cubo embaralhando, certo? Mano, piques, piques... Não. Vocês sabem mesmo o que é esse cubo aí? Eu vou passar pra rapaziada. Como que você quer esse cubo pronto? Não, mas ele já tá treinando. Não, não pode. Injusto, injusto. Ó, piques... Piques de quanto? 100 reais na hora, quando o vídeo acabar, de quem montar o cubo mais rápido aqui. Demorou. Demorou? 100 reais. Mano, 100 reais. No vídeo, no vídeo. Não é aquele negócio, ah, eu vou dar 50 mil reais naquele cara. Para aí, para aí. Hã? Baralhou? Para aí, tu. Mano, não é aquele bagulho que você fala assim, ah... Vai ser melhor de três, como vai ser? Bom, eu acho que vai ser melhor de três nesse cubo daqui, tá ligado? Aqui ali vai ser só uma vez. E esse aqui vai ser uma vez cronometrado, porque a gente só tem um cubo cilindro. Mas, pera aí. E se ele ganhar nesse daqui e eu ganhar nesse daí, por exemplo? Tem o desempate. Tem o desempate. Tem o desempate. No soco. Hã? No soco? A hora que você dá, o sinal é o começo. A hora que você quiser. Mano, tá aqui então, rapaziada. Cubo do Gabs, cubo do Coronado. Os dois estão embaralhados. A mesma coisa. Ó, pertinho. Pega na mão. Dá uma olhada. Não pode mexer mais. Pega. Pega e olha. Pega e olha. Pega e olha. Vai. Cinco segundos. Não pode mexer. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta na mesa. Aqui. Aqui. Mão na orelha. As duas mãos. Vai. Três, dois, um. Valendo. Vai, vai. Valendo, valendo, valendo. Dois segundos. Três segundos. Quatro segundos. Cinco segundos. Três segundos. E o Coronado indo. E ele mexendo muito rápido demais com esse óculos do Tony Stark. E o... O Coronado tá muito rápido. Mano, o Gabs. O Coronado é... Gabs, você tá muito nervoso, Gabs. Vai. Mano, eu vou ficar aqui na mão. Mano, vai, 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 vai. Ó. Dezoito, dezenove segundos. Vinte segundos. Coronado. Vai, Coronado. Eu estou nervoso. Tem que calçar aqui, ó. Vou colocar aqui. É, quem colocar aqui primeiro vai levar essa primeira etapa. Rapaziada. Que tá sendo a batalha do Cubo. Eu tenho você, Gabs. Eu tenho você, Gabs. Calma. Mano, o Gab, ele consegue, tá ligado? Mas ele está numa maneira que ele se impõe, tipo assim, muito nervoso nesse momento. Vai, Caramba. Eu tenho certeza que você vai conseguir, mano. Fé. Vai, Coronado. Você vai lá pra Ipi Foran, a moça. Coronado, você vai ganhar 100 no PIX hoje, rapaziada. Eu errei, moleque. 50 segundos. Mano, 50 segundos, rapaziada. 50 segundos, rapaziada. Terminei. Opa! Não deu nem nega. Mano, deixa eu ver, ó. Amarelo. Magalha, você não deu nem dinheiro. Vermelho, branco, azul e esse laranja. Veja um minuto, velho. Caramba, velho. Não anotou nem a placa do Gabs. Mano, ó, 6x2 estava na disputa aí, de verdade mesmo. Eu ainda faço esse cubo até que eu terminei. Ah, você está tirando. Então vai começar o mano. Mano, de verdade, velho. O Gabs. Foi, foi... Foi de lavado. Você quer uma revanche ou você... Não. Não quer uma revanche? Você quer mais uma revanche? Deixa eu terminar. Não, vai ter mais um. Não, vai ter mais um. Vai ter mais um. Vamos morrar. Porque, ó... Embaralha um. Embaralha... Embaralha um. Mano, de verdade. Alguém quer patrocinar? Vai, Gabs. Mano, o Gabs... Rapaziada, você não está entendendo. O Gabs, ele monta o cubo também. Ele monta muito rápido, tá ligado? Só que... Gabs, relaxa, mano. O Amarelo já estava pronto. Ah, por isso. Eu não consegui nem colocar a segunda camada. Você está muito nervoso, mano. Calma. Ó, seguinte. A gente tem o Amarelo. O Amarelo não está fácil para ninguém, rapaziada. Não é possível, velho. Nossa, quase quebrou. Vai, ó. Temos aqui... Vou até em vertical. Ó, deixa eu mostrar para a rapaziada que... Ó, realmente tem baraladinha. Não é lado feito. É. É o maior trampo fazer esse negócio que vocês sabem, rapaziada. Ah, Coronel, você levou uma sorte, mas... Tá tudo embalalado, tudo embalalado. Mano, os dois. Gabriel. Ó, para não falar que tem xinxa, vou até trocar. Troquei, troquei. Para ele que tinha xinxa naquele, você trouxe. Léo. Vai, começa! Valeu, 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 valeu. Mano, não faz isso com o Gabi, ele fica muito nervoso, mano. Rapaziada, vocês têm que conseguir, mano. Vocês têm que conseguir. O Coronel conseguiu. Onde é que é o Coronel? Vai, 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 Gabi. Desestabiliza o Coronel. Você está deixando ele nervoso. 16 segundos. Vai, Gabi, vai, Gabi. 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 Opa, foi. Vai, Gabi. Pelo amor de Deus. Vai, Gabi. Pelo amor de Deus, mano. Você vai conseguir, Gabi. Você tem um montado, Coronel. O Coronel já fez o branco. O Coronel já fez o branco, hein, Cê? Meu Deus do céu. Vai, velho. Meus filhos, mano. Mano, eu não estou acreditando, velho. Mano, já faz 46 segundos. 47. Coronel, quem montar agora vai ser o primeiro no narguilho, mano. O que? Não, não. Ei, 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 ei. Aí eu vou perder. Vai, gente. Ó, já passou do tempo recorde que foi o primeiro. Um minuto agora. Um minuto, um minuto. Mano. Vai, Gabi. Eu errei, velho. Chega a dois minutos os dois que vão na piscina. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Ai, Gabi. Meu Deus do céu. O quanto você já fez? Ai, eu tenho um filho, Gabi. O que é isso? Mano, ó, cada um foca no seu. Você fica olhando, amigo, não vai dar certo. Os caras ficam assim, ó, montando do outro. Ei, fica olhando um do outro. O que é isso? O que é isso, Gabi? Gabi, vocês querem uma mãozinha pra eu ajudar? Ei, Gabi, não vai, Gabi. O que é pra mim? Vai, gente. Vai, não vai, não vai. Mano, um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Vai, gente. Não vai, Gabi. Não vai. Mano do céu. Vou, vou, Gabi. O Gabi tá quase. Quase dois minutos. Dois minutos. Mano, não vai acabar esse jogo nunca. Peraí, peraí, tá quase. Gabi tá quase, Gabi tá quase. Faz um pique, faz um pique, faz um pique. Mentira. 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 O Gabi tá aqui. Mano, o Gabi fez o... Confere, confere. O branco fez o azul, fez o laranja, fez o amarelo, o vermelho, o verde. Tudo, mano. Em um minuto e cinquenta e dois. Um minuto e cinquenta e dois. Um minuto e cinquenta e dois. Caramba, cara. Qual vai ser o desempate? O que aconteceu agora, Coronado? É, eu tô terminando lá, que eu termino o outro. Eu errei. Eu errei. Aí, eu terminei. Nossa, mano. Olha, terminou mesmo. Boa. Esse óvulo, Ivan, que me esbarca. Esse óvulo, que me esbarca. Amanhãzinho, eu tô falando tudinho do momento pra ele no ponto eletrônico. Caramba, ó. O Gui já tá embaralhando esse aqui. Oi? Esse aqui, o Vitão tá embaralhando. Mano do céu. Ó, vamos fazer o seguinte. Agora, rapaziada, quem montar o cubo primeiro, já vai levar cinquenta e um no pique. Seu cubo. Seu cubo. Ó, eu acho que pra desempatar, tinha que colocar os três cubos aqui e cronometrar quem faz os três cubos primeiro. Não. Boa, Coronado. Boa, boa. Pra desempatar. Pra desempatar. Já foi. Demorou, então. Os três cubos aqui. Zera. Zera, zera, zera. E esse aqui. Eu não quero nem... Esse aqui eu nem consigo deixar no jeitinho. Eu não consigo deixar no formato, não. Não dá. Mano, tá... Vai. Foi, Vitão. Muito. Rapaziada, está aqui, mano. Tchau. Os três cubos, tá ligado? E quem fizer em menos tempo, mano, vai levar cem reais o pique agora. O perdedor pula na piscina. Rapaziada, então já tira o pôr pra ver quem vai ser o primeiro. Ok. Foi. Você escolhe. Quem começa? Eu escolho. Você quer ser primeiro ou você quer ser o segundo? Eu vou começar. Então vai. Você começa? Então vai, mano. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Quer com o Nia, quer quebrar? Um. Põe aqui, cara. É, eu passei aqui. Um no meio. Um aqui. Como vai ser ali? Você vai começar pelo qual? Eu vou começar por esses. E depois eu pego. Você pode ser com o chefão. Ah, então vai. Em três. Em dois. Dois. E um. Valendo. Foi, 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 foi. Representa a quebrada, cara. Não me assudira. Não me assudira. Rapaziada. Deixa o Gabi sozinha agora. O Gabi sozinha agora. A pessoa fica muito nervosa. Eu fico assim também? Fica, mas... Fica, mas... Fica, 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 fica. Olha, eu acho que vai ser rapidão, mano. Eu juro que eu faço os três em três minutos. Ah, para. Os três em três minutos? Vai, vai, vai. Mano, vamos ver aqui. Gabs, três minutos e meio você faz. Tá, não, não. Em cinco minutos no máximo. Não faz isso. O Gabs tá prestando atenção, né, mano? Uhum. Rapaziada, em um minuto e cinquenta, o Gabs fez o primeiro cubo dele. Eu deixei em time lapse para ser mais rápido no vídeo para vocês. E, mano, dois minutos, ele tá no segundo cubo agora. Vai, Gabi. Não perde tempo não, filho. Bora. Olha o jeito que o Coronado tá. Tá vinhinhando. Ai. Isso aqui não demorou tanto. Tipo assim, dois minutos é um tempo bom. Pra caramba, velho. Dois minutos. Se você me der uma vida inteira, eu não monto um. Não, não. Me der oitendo ano. Não vai. Bora, Gabi. Rapaziada, três minutos e seis. O Gabs tá finalizando o segundo cubo aqui. Bora, Gabi. Vai dar bom. Vai dar bom. Rapaziada, o Gabs terminou o segundo cubo aqui. Mano, montou certinho. Nenhum errado. Agora são três e cinquenta. Agora eu peguei o chefão, mano. O chefão. Nossa, esse daqui é ruim até de virar. Cagou já? Cabeu o quê? Acabou de cagar? Cabei. Deu tempo. Olha, eu tava gravando certinho. O Gabi não fez nada de errado. Não, o tempo tá correndo normal. Eu tô vendo. Só fui lá e sem pegar a bateria. Isso. Mano, eu vou ter que trocar a bateria, rapaziada. Porque a minha câmera tá com três por cento. Gabi, vai montando aí. E já que eu volto com a atualização aqui do tempo e do Gabi, vou só trocar a bateria rapidinho. Rapaziada, a bateria trocada. Mano, tamo no quatro e quarenta e cinco. O Gabi ainda tá fazendo aqui. Os dois cubinhos tá ali. O chefão é complicado, mano. Mano, é difícil esse cilindro cubo mágico? Esse aqui é. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Eu não tô entendendo nada que eu tô vendo nesse daí. Você também não? Eu também não. Mano, é muito estranho isso aqui, rapaziada. Cadê o outro? Eu tô aqui. Olha só do jeito que é esse cubo. E lembrando, rapaziada, foi um inscrito que deu esse cubo aqui pra gente na caixa postal do Renato. E, mano, os moleques se divertem com esse negócio aqui. Esse cara quer tentar mexer e ele não mexe, não vira, mano. Posso esse cubo que eu falei que ia dar pra eu dormir? Ah, difícil, mano. Olha aí, difícil. Mano, cinco minutos e vinte e cinco segundos. Gol! Acabou, acabou. Seis e quarenta e um. Seis e quarenta e um. Opa, vou tirar um print aqui, ó. Tá salvo. Ó. Mano, seis e quarenta e um. Pinte e tirada. Mano, o cilindro, mano, ó, pra vocês verem do jeito que é. Rapaziada do céu, amarelo, azul, é... Ele é meio que por camadas. Ele é meio perdidão, né? Ele é meio perdido, é meio estranho de fazer esse cubo aqui. Tem a parte de baixo, a parte de cima e os meios, que é laranja, rosa e azul. Mano. Vai, Vitão, mano. Vai, Vitão, vai, Vitão, embaralha isso aí, o chefão. Eu quero saber uma coisa. Nesse momento é nada do vídeo. Em quanto tempo vocês acham a fazer... Sai da minha frente, mano. Quanto tempo? O que vocês acham que eu vou fazer? Mano. Eu acho que eu vou fazer aí uns quatro e cinquenta. E você? Não, eu confio no gato. Ele vai fazer sete minutos. Tá bem. Ó, uma média. Você fazendo uma média de um minuto, você pode terminar em... Ó, eu sei que o Coronado, ele tem a média de fazer um minuto isso aqui. Então, um minuto, um minuto. Dois. Aquele lá, mano, é complicado. Você já fez aquele lá? Já. Já fez? Você demorou muito? Mas eu nunca calculei o tempo daquele, então eu não faço ideia. É o Coronado. Aquele lá que complicou comigo, é que tinha três, assim. Então, eu tive que embaralhar tudinho ele de novo pra botar e ficar com quatro. É, mano. Esse aqui é, tipo assim, é muito complicado. Eu não sei fazer o cubo mágico. Deixa nos comentários aí como que faz o cubo. Se você sabe, tá ligado? Se você tem algum amigo ou algum primo, uma... Sei lá, alguém da sua família que saiba fazer o cubo mágico, mano. Porque essa pessoa é, tipo assim, é foda, viado. Vocês dois é foda. Mas aí os dois estavam brincando de quem era mais rápido. Olha como ele veio. Mano, olha do jeito. Olha do jeito que esse cubo vem, rapaziada. Mano, você saberia montar isso aqui? Mano, eu não vou montar, viado. Vai, Léo. Coronado. Tá preparado? Valendo. Foi, comenta. Eu tava com a mão dele, olha isso. Valendo, valendo. Já tá valendo. O rapaziada tem que estar contando sete segundos aqui. Coronado montando o seu primeiro cubo mágico. E, véi. Júlio, véi. Vamos ver. Aqui, rapaziada, com o seu primeiro minuto coronado. Mano, fez a parte de cima, fez os partes do lado. É, mano. Um minutinho já foi ali. Um minutinho já foi? Um já foi. Hum... Não tô gostando. Não terminei por mim. Olha a cara do gato, mano. Quero ganhar. Ai, o que eu fiz? Mano do céu, é muito difícil. Ainda mais com pressão, mano. Todo mundo assistindo. Olha aqui, mano. Todo mundo assistindo. Acabou o primeiro? Coronado acabou de terminar o primeiro. Ai, eu só tenho meu dedo aqui dentro, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Acabou o primeiro. Um minuto e trinta. Vamos ver. É, então pau a pau. Pai, segundo cubo mágico. Aqui é bem mais gostoso de fazer, mano. Olha ele, roendo as unhas. Tá nervoso, gato. Imagina eu aqui dentro. Não tá dentro de mim. E eu sei o que você tá passando, porque eu já passei por isso. Eu estou nervoso. Rapaziada, mano. O Coronado tá terminando o segundo cubo. Aí, acabou. Acabou o segundo cubo. Três minutos. Mano, com três minutos ele acabou o segundo cubo, rapaziada. Mano. Olha do jeito que tá. Deixa eu conferir aqui, ó. É, azul, laranja, amarelo, verde, vermelho, branco. É, rapaziada, tava bonitinho, certinho. Mano, só torcer agora, né? Quanto grado você sente se alguém tiver pôr na piscina? Eu vou pôr na piscina? É, cem reais eu pôr na piscina. Você tava combinando isso enquanto eu tava montando? Não. Gente, eu não tava mais contensão. Chega a dois minutos, os dois pôr na piscina. Vai. Você viu, nego? Moleque do céu. O que que falou? Porra lá. Respeita o líder. Respeita o líder. Mano, tá quase acabando, rapaziada. Agora não tem... Mano, não vai ter mais time laps. Agora vai ser a reta final. Mano, com 13, com 50. Ih, enroscou. Enrosca. Mano, esse cubo enrosca, rapaziada. Enrosca. Sabe? Sabe? Sabe, tá agagando praga. Enrosca. Agora você se lascou. Pô, quem quebrar o cubo perde, hein? Agora ele se lascou. Por quê? Porque ficou com 3. E daí? Mano, olha isso aí, rapaziada. Que quis, que cubisco. Tem que baralhar de novo quando fica assim? Não sei. Nossa, viado. Você sabe sim. Tem que baralhar de novo? Nunca caí nessa parte. Nossa, vai bater aqui, rapaziada. Mano, vai bater aqui, rapaziada. Que pernê vai pular na piscina? E o outro vai ganhar 100 reais. Vai, 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 vai. Vou embaralhar de novo. Vou embaralhar de novo. Quanto tempo? 2 minutos. Mano do céu. E agora? Ó, embaralhei de novo. Vou começar de novo. Ainda vou magar o centro. Agamando ser trouxa. Mano, os caras estão levando a séria. Ô, um estava deitado aqui. Do jeito que não ia estar aqui agora? Tipo assim. Mano, o que que não ia fazer hoje? Não ia estar de boa. Aí os moleques pegou o cubo e vai. Coloca aqui na mesa, coloca ali na mesa. E aí vai entrar lá. Eu e o Vitão tava assim. Mano, quem será que vai ganhar? Aí nós falava assim. Eu falei, mano, eu vou gravar um vídeo disso. Porque eu acho que... Quem será que eu falo inglês? Coronado tem 1 minuto e 40 para ele terminar isso. Eu estou nervoso. Você não é zoeira. E agora não é zoeira, viado. Eu juro. Caralho, viado. Deu muito errado isso. Olha que roda o cubo. Coronado, fale o meu. Meu Deus, eu estou nervoso. Falei que ia acabar com a vida. Mano, o Vitão embaralhou esse cubo. O Vitão embaralhou esse cubo igual a vida dele. Tudo embaralhado. Vai, mano. Parece que você acertou. A vida é toda torta. Mano do céu. Se passar por um minuto do Gabson aqui, ó. Você tem um minuto, Coronado. Um minuto. Mano, um minuto você tem para montar o cubo. Já era. Não. 6 e 41 já acabou. Olha, eu já vou ficando mais calmo. Ficou com três de novo. Ficou com três, velho. Como que resolve? Eu nunca passei dessa parte. 6 minutos, Coronado. 6 minutos, meu Deus. Isso aí foi fraga. Não dá para passar dessa parte. Eu não sei passar. Eu estou nervoso. Eu não sei passar dessa... Não dá. Frisa. Eu estou nervoso. Você... Essa peça, como quebra ela para baixo? Como quebra ela? Eu resolvi sem quebrar ela. Não. Eu resolvi sem quebrar ela. Você está usando dobro. Você está usando dobro. Não. Você está usando dobro. Não, quebrou. Você está usando dobro. Não. Não. Mano, você é isso? O que é isso? Você é o Zozó. O Fabio ficou muito quebra-se. O que é isso? Coronado. 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 Coronado, fala inglês. Coronado, fala inglês. Coronado, fala inglês. Coronado, fala inglês. Fala inglês. Olha. Coronado, fala inglês. Coronado. Coronado, fala inglês. Rapazes, o coronado perdeu. Ele quebrou a pele. Vai falar inglês agora. Matinho, daria, velho. Coronado, fala inglês. Coronado, fala inglês. 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 Um, dois, um. Vamos lá, galera. Um, dois, três, e vai. Sapo. Ele virou um mortal. Inglês, mano. Índio top, velho. De verdade. Coronado. Como? Como que aquela peixe que ficou pra cima? Não existe isso. É só pros melhores. Não existe isso. O chefão é só pros melhores. Aqui, baralha do Paraná, moleque. Caramba, velho. Como que você fez aquilo, mano? Tipo, você quebrou. Você quebrou. Mano, você quebrou o cubo. Eu acho que ele só botou o cubo. Não tinha como. Puxa, velho. Eu nunca tinha resolvido. Como só uma peça ficar virada, mano? Eu adorei, sabe o quê? Deu dois minutos. O Coronado veio assim, ó. Gabi. Plau, plau. Vou te humilhar agora. Se liga só. Pegou o último cubo. Ele começou, vê que não era normal, mano. Deu cinco. Não, foi difícil, hein. Eu fiz o cubo. Você quer participar do vídeo? Vem aqui que você vai cair na piscina. Você fala inglês. Você sim. O que eu tô lá dentro? Cara, eu fiz o cubo, o último. Tive que desmanchar tudo e fazer de novo por causa daquela peça. Você lembra quando eu tava terminando? Falei, nossa, eu vou ter que embaralhar tudo. E ficou com três? Eu não sabia daquela vez. Mano, os dois tavam o dia inteiro, velho. Pra fazer o cubo. E você acaba de levar pra casa. Não, não. Não, não. Não, não quero. Não, não quero. Tá aqui, não. Não, sai fora. Sai fora. Caramba, o campeonato até perdeu, mano. Obrigado, Leozinho. Mano, você ganhou 100 reais. Vamos fazer o que eu fiz agora pra você. Vamos lá, vamos lá. O Gui fala inglês. Aê, aê, aê. Caramba, como que eu fiz isso, velho? Mano, como que você perdeu isso, cara? Eu não sei, velho. Porque você é muito bom, cara. Aí, sua campeão, você fica lá nas alturas. Rapaziada, a transferência feita aqui, mano, pro Gab, 100 reais na conta dele. Acabou de chegar aqui, ó, no celular dele. E, mano... Olha, foca aí, câmera. Aqui, ó. Leonardo Riz, Robo da Silva, que é meu nome, no valor de 100 reais. Mas, Gabs, você foi o ganhador do cu do mágico, mano. Eu só ganhei o cu do mágico dessa casa. Coronado, o dia que você quiser uma revanche, você... Mas, ó, aquele cubo lá, a hora que acontece aquilo, eu nem sabia o que fazer. Eu também não, por isso o balaneteu de novo. Eu acho que você tem que fazer o seguinte. Comprar, sei lá, uns 5, 10 cubos do quadradinho mesmo e vamos ver quem vai amarrar. Não, não. Não, aquele lá foi o chefão. Eu acho que eu vou comprar cubos diferentes. Mas, diferente, tem que aprender, eu não sei. Eu também não sei. Mano, sei lá, mas... Fala, então. Ei, mas faz assim, o cubo redondo é igualzinho ao quadrado. É a mesma jeito de fazer. Mas, sei lá, de vez em quando acontece um bug nele, que você viu que só ficou uma pecinha pra cima? E aconteceu bem na minha vida. Aconteceu na minha. Sim, na sua também, mas eu não acho. Não, mano, você vai ganhar dor, mano. Obrigado, Léo. Tem alguma coisa pra falar? Eu vou querer uma revanche, só ir. Fala, boca. Ninguém nem liga. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, mano, do cubo mágico, tá ligado? Com meus amigos, deixa muito o seu like, mano. Fala que você quer a parte 2 do Coronado, mano. Até a revanche dele. Demorou? Você quer muito? Eu quero tudo quadradinho. Então, mano, deixa as suas palavras aqui no final do vídeo. Se for 50, é um cubo quadradinho. Minhas palavras? É. Gente, já falou muito. É nóis, mano. É isso. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.